e antes da gente ir para bancada eu vou mostrar para você aqui na televisão a questão da identificação do cristal porque se a gente vai medir frequência do cristal a gente já tem que saber qual o valor da frequência concorda então geralmente os cristais tem o valor da frequência inscrita em cima do seu invólucro então é justamente isso que eu vou mostrar agora para você aqui na TV eu tenho aqui na tela dessa TV três cristais SMD perceba que esse cristal ele é de 24 megahertz e isso dá para você observar exatamente aqui na referência 24.00 então veja que o cristal ele oscila com a frequência de 24 megahertz o próximo cristal diz que oscila em 25.00 megahertz então perceba que ele não vem indicando que ele está oscilando em mega mas esse 24.00 25.00 é em mega volta isso na mente o outro cristal é esse aqui onde ele vem indicando 27 mega 27.0 muito bem então geralmente os cristais sejam eles SMD com esse formato aqui ou SMD com formato plano flat chip eles vem indicando a sua frequência de trabalho veja que esses esses aqui estão indicando a frequência de trabalho de uma forma direta tá vendo 24 25 27 megahertz tem cristais que a identificação é feita através de um código e você tem que baixar baixar o datasheet do fabricante para poder identificar esse código outra coisa que eu queria chamar a atenção a sua atenção era justamente para isso aqui perceba que esse cristal vem escrito 24.00 já esse 25.000 e esse é apenas 27.0 perceba eu tenho cristais que vem com inscrito com um zero com dois zeros e com três zeros e com três zeros o que isso muda na prática muda o seguinte imagine que eu tenha um cristal um cristal que ele venha inscrito como 24 megahertz em seu invólucro que é o caso desse daqui ó e com apenas dois zeros significa dizer que esse cristal é preciso tá vendo a precisão desse cristal ele é preciso mas o fabricante fabrica também cristais 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 com três zeros então perceba é mais preciso do que o anterior e isso você deve levar em consideração na hora de substituir um cristal pelo outro imagine esse cristal com três zeros que é o caso desse aqui ó esse é de 25 mega mas tem três zeros tem um de 25 mega com dois zeros tá certo esse cristal com 24 mega três zeros é mais preciso do que um cristal de 24 mega dois zeros e nós temos um cristal também que vem apresentando quatro zeros após a unidade de frequência é mais preciso ainda então portanto essa quantidade de zeros que você tá observando aqui identifica a precisão do cristal veja que só tem um zero está abaixo do preciso então quanto mais zero mais preciso quanto mais zero mais preciso pronto essa era outra dica que eu tinha para mostrar para você agora vou para a bancada eu vou fazer a medição do cristal em uma placa mãe de notebook e também a medição de um cristal numa placa mãe de uma tv digital se você quiser aumentar o conhecimento agora na prática sobre o funcionamento do cristal funcionando em um circuito eletrônico então continua assistindo esse vídeo comigo eu vou iniciar medindo o cristal que coloca esse CI URL RTL8411CG lá na placa ele está identificado como U8 então eu vou procurar o U8 lá na placa e vou fazer a medição dele esse CI é conhecido como chip file e o chip file é responsável pelo processamento dos dados que chegam pela internet então ele precisa de um cristal para que ele possa movimentar esses dados de entrada e saída para poder você ter direito a utilizar a internet portanto o cristal desse CI ele é um cristal de 25 MHz e ele está lá na placa também então eu vou medir o cristal do chip file para a gente verificar exatamente aquela questão do formato da frequência da amplitude é do nível DC e das tensões dos pinos desse cristal como eu falei para você o cristal é esse ele é o Y2 perceba que ele é um cristal realmente de 25 MHz utilizado justamente no chip file está vendo? LAN então ele vai ter pinos de entrada no CI e saída no CI como nós aprendemos agora a pouco aqui na lousa está vendo? do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui a análise desse diagrama em blocos genérico nós vamos encontrar no esquema elétrico de um equipamento eletrônico da mesma forma aqui está o resistor em paralelo com o cristal e os dois capacitores de desacoplamento então esse é o primeiro cristal que eu vou fazer a análise técnica dele com o multímetro e com o osciloscópio aqui na bancada o chip file como você viu lá na aula o chip file como você viu lá na televisão ele é o U8 então eu estou aqui com essa placa placa mãe do notebook justamente na área onde está o chip file responsável pelo processamento dos dados da LAN o CI é esse aqui onde você pode perceber a inscrição U8 logo aqui em cima deixa eu aumentar um pouco para poder você ter uma visão melhor então está aqui inscrito U8 como estava lá no esquema elétrico então esse é o chip file e este é o gerador de frequência dele ou seja esse é o cristal que vai gerar uma frequência de 25 MHz como você viu lá também no esquema elétrico para que esse chip possa processar os dados da LAN aqui ele também está identificado como Y2 está vendo aqui ó Y2 é a nomenclatura de cristal então esse é o cristal Y2 que vai gerar um clock como você viu também lá na TV ele vai gerar um clock de 25 MHz para que esse CI possa trabalhar com esta velocidade o multímetro já está posicionado para fazer medição de tensão contínua a chave rotativa está posicionada para 2V já que nos terminais de um cristal a tensão que a gente encontra é geralmente abaixo de 2V são 2V chave rotativa tensão contínua o display deve mostrar para nós exatamente um valor de tensão medida agarra jacaré conexão terra já está aqui presa ao terra do circuito ponta de prova vermelha está aqui pronta para fazer a medição o cooler está girando indicando que o notebook está essa placa mãe desse notebook está em funcionamento como mostra aqui o LED standby aceso muito bem agora vou proceder para a medição dos terminais do cristal dessa placa a medição inicialmente será feita com multímetro digital vamos colher as informações sobre os níveis de tensão eu vou começar com este pino aqui pronto ponta de prova conectada a este pino do cristal e a gente percebe que a tensão é nula 0,0V então eu tenho praticamente uma tensão nula aí segue vou voltar agora um pino anterior este pino aqui então no segundo pino aí sim eu já encontro uma tensão de 1,0V ou seja uma tensão de aproximadamente 1V está vendo então neste pino de cima eu encontro 0V neste pino de baixo eu encontro 1V agora vamos para os outros dois pinos neste outro pino aqui de cima eu encontro eu encontro aproximadamente 330mV então neste caso 330mV está acima do zero né? muito bem agora vamos para o quarto e último pino que é este aqui ponta de prova conectada no quarto e último pino ele indica uma tensão nula zero vírgula zero novamente portanto o que é que eu concluo aqui? eu concluo que este pino aqui e este outro pino aqui que também me deu zero vírgula zero são pinos de conexão ao terra já este pino aqui que me deu 1V e este outro pino aqui que está na diagonal D1 que me deu 320mV são os pinos aos quais o chipify polariza o cristal para ele entrar em oscilação portanto perceba aí eu tenho sim uma diferença de potencial aplicada entre os terminais do cristal para que este cristal ele fique oscilando constantemente note que com a ponta do multímetro eu consegui verificar se este cristal está ou não sendo alimentado pelo microprocessador então no caso não seria o microprocessador pelo chipify que é o processador de dados da LAN então veja quando eu colho estas duas tensões para mim significa que este cristal está com as condições propícias para ele entrar em funcionamento agora com o osciloscópio eu consigo visualizar mais informações agora eu vou aplicar as mesmas edições só que agora através do osciloscópio eu vou ligar o osciloscópio polarizar ele aqui de uma forma que a gente possa medir os pinos deste cristal e a gente verificar o fã dessa forma de onda o osciloscópio já está ligado sua ponta de prova negativa sua ponta de prova negativa já está conectada ao terra a sonda está aqui pronta para fazer a medição o cooler está girando indicando que a placa está funcionando e aqui nós temos as principais medidas que a ponta ela vai colher do nosso cristal essas medições aqui são medições do próprio osciloscópio eu ainda vou fazer as medições mas eu queria chamar a atenção o seguinte o osciloscópio ele vai medir a tensão rms do cristal e vai medir a amplitude do cristal ou seja a amplitude dos pulsos que o cristal está formando outra coisa também que o osciloscópio vai medir é a frequência de oscilação do cristal sabemos que essa frequência é de 25 MHz então é justamente isso que a gente agora vai confirmar porque estamos com osciloscópio e osciloscópio mede a frequência também então vamos lá sabemos que esses pinos em diagonal eles são terra começam a fazer a medição neste pino que eu sei que já existe uma frequência um nível de tensão fixa então neste caso olha o que nós temos lá na na tela do osciloscópio no ecrã do osciloscópio a forma de onda deste pino do cristal é uma forma de onda senoidal a frequência é de 25 MHz como você pode ver aqui embaixo está vendo canal 1 frequência 25 MHz você também pode visualizar a amplitude desta onda de acordo com osciloscópio canal 1 a onda tem uma amplitude de 2,6 V aproximadamente e a tensão RMS é de 4 V muito bem então isto é justamente o que está acontecendo neste pino do cristal então perceba aí o FAN F de formato o formato está correto é uma forma de onda senoidal F também de frequência a frequência está de acordo com o que o fabricante indica lá no esquema elétrico 25 MHz a de amplitude a amplitude está aí com aproximadamente 2,6 V e N de nível DC você percebe que o trigger foi feito na base da onda está vendo ali aquela setinha com o número 1 dentro esse é o trigger então o trigger ele foi feito na base da onda portanto eu não tenho nível DC na nessa forma de onda do cristal muito bem agora eu vou fazer o seguinte eu vou posicionar na outra diagonal que nós medimos lá o nível de tensão de 300 milivolts portanto deve haver sim forma de onda neste ponto pronto conectado osciloscópio conectado no outro no outro extremo desse cristal e a forma de onda que nós estamos observando no outro extremo é justamente essa então o que temos perceba a tensão RMS se manteve a frequência aqui embaixo se manteve mas a amplitude não a amplitude está um pouco abaixo da amplitude do pino anterior lembre-se que a amplitude do pino anterior estava na faixa de 2,6V essa amplitude está na faixa de 2,5V então temos uma amplitude menor e o formato ele está somente uma deformação na forma de onda negativa mas veja que a forma de onda em si ela é senoidal com uma pequena deformação no semiciclo negativo pronto isso indica que o nosso cristal está funcionando perfeitamente a tensão RMS está dentro a amplitude está abaixo da forma de onda anterior e a frequência de 25 MHz é igual a frequência produzida por esse cristal pronto em relação ao cristal dessa dessa placa nós já colhemos as informações sobre ele agora eu vou mudar de placa eu vou medir o cristal de uma placa de uma TV digital para que a gente verifique mais um cristal agora em outro equipamento e termine com o conhecimento prático deste componente agora eu vou fazer a medição do cristal que gera pulso de clock para este circuito integrado aqui ele é o UT1 este circuito integrado é responsável pela sintonia do canal dos canais de TV de uma televisão digital está vendo aqui tuner tuner significa sintonia então este CI é responsável por receber os sinais de vídeo que vem da emissora e originar um sinal conhecido como FI então ele origina o sinal de FI após isso ele digitaliza esse sinal e disponibiliza os sinais de vídeo digitais aqui nos pinos 11 e 10 chamados aqui de LIFE-P e LIFE-M ou seja sinais positivos e negativos o cristal desse CI encontra-se logo acima que é justamente esse aqui dá para a gente ver a presença dos dois capacitores que eliminam interferências e do próprio cristal onde nós temos ele aqui com a referência X então nesse caso XT de 24 Mega portanto já sabemos que ele é um cristal que vai gerar é clock de 24 Mega que entram pelos pinos 13 entrada e saem pelos pinos pelo pino 14 que é o saída XTAL IN e XTAL O IN OUTPUT entrada e saída como nós aprendemos aqui na aula teórica então agora eu vou para a bancada para medir esse cristal de uma televisão digital que vai gerar clock para o circuito integrado que prepara origina os sinais de vídeo para gente assistir televisão aqui estou eu agora com uma placa mãe que é a placa principal de uma televisão digital então agora eu vou medir o cristal do circuito de sintonia então perceba o circuito de sintonia como eu falei lá na televisão ele é um circuito que recebe a antena tá vendo então o circuito recebe a antena é esse sinal de vídeo que entra pela antena vai até aquele circuito integrado que está aqui embaixo e aquele circuito integrado deve preparar a FI do sinal que vem pela antena e posteriormente digital digitalizá-lo para poder entregar ao processador que está aqui embaixo desse dissipador de calor eu já desoldei esta proteção que também serve como encaixe de entrada para os sinais da antena para que a gente tivesse acesso ao cristal deu uma lera no cristal está vendo então deixa eu ver se dá para a gente focar a frequência desse cristal dá dá uma olhada lá 24.000 ou seja de acordo com o que nós aprendemos lá na na lousa ele é mais preciso se fosse 24.000 era preciso como esse é 24.000 é mais preciso então nós vamos agora proceder com as medições desse dispositivo eu vou iniciar a medição através desse pino esquerdo do cristal pronto sonda conectada no pino do lado esquerdo veja que o cristal indica aí no corpo dele que era de 24 MHz e a sonda está conectada nesse pino esquerdo vamos agora observar a forma de onda no ecrã do osciloscópio pronto está aí essa é a forma de onda no ecrã do osciloscópio o que temos analise lá as medidas primeiro olha o formato dessa onda ela é alternada senoidal da mesma forma que estava lá no cristal do chip file do notebook em relação à frequência veja aqui embaixo a frequência desse cristal é de 24 MHz é o que nós temos já notado aí neste momento com uma leve variação mais 24 MHz o que indica que esse cristal está injetando a frequência correta para o o CI tuner dessa placa mãe de tv digital então neste caso o formato e a frequência estão corretas vamos para a amplitude na amplitude perceba ali que o o osciloscópio está medindo 316 milivolts ou seja temos uma oscilação na amplitude que vai de 316 a 308 milivolts nada fora do normal está tudo tranquilo a tensão rms 731 milivolts então temos aí do f formato de frequência corretas nós temos a amplitude nessa faixa para esse cristal dessa tv e essa onda ao contrário da que a gente mediu tem nível DC sim analise nós temos ali é uma gratícula equivalente a 200 milivolts portanto nós temos 400 milivolts aproximadamente de nível DC para esta onda isso do lado esquerdo agora vamos para o lado direito é o pino do lado direito desse cristal deixa eu posicionar aqui a sonda pronto sonda posicionada no pino do lado direito do cristal e agora vamos analisar a forma de onda no ecrã vamos para o formato igual agora vamos para a frequência 24 MHz vamos para a amplitude menor você entendeu entrada e saída então entre entrada e saída sempre temos uma onda mais alta do que a outra isso é normal e tem que ter o aceleroscópio tem que registrar uma onda maior do que a outra neste caso neste lado nós temos uma forma de onda na faixa de 480 milivolts a 490 milivolts de um lado quando a gente mede do outro lado do cristal a gente já nota que essa forma de onda é menor está na faixa de 300 e não na faixa de 400 concorda? então neste caso deixa eu voltar aqui para o pino direito do cristal está aí deixa eu encaixar melhor que ela escorregou pronto sonda encaixada no pino do lado direito do cristal e a forma de onda que nós enxergamos é justamente aquela perceba que nós temos agora ali o formato igual a frequência igual a amplitude diferente não é? essa amplitude é maior e o nível DC também diferente esse nível DC é menor pronto isso indica que esse cristal dessa televisão para esse circuito ele está funcionando corretamente por quê? porque quando a gente analisa aquelas quatro características de um pulso a gente percebe que esse pulso ele está correto nós temos o formato correto senoidal nós temos a frequência de acordo com o que indica o cristal nós temos a amplitude uma maior que a outra e finalizando nós temos nível DC interessante visualizar que lá naquele cristal da placa do notebook a onda foi pega pela base sem nível DC já nesse cristal aqui ela foi pega com nível DC então são coisas a se observar na hora que você vai fazer a análise de um cristal na PCI pronto com essa disposição prática aqui eu encerro essa aula sobre o cristal oscilador gerador de pulsos é de ciclonismo para os diversos circuitos internos de uma placa de um equipamento eletrônico essa é a forma de onda que a gente encontra no lado direito do cristal desse cristal dessa placa de TV digital então dá pra gente perceber aqui tranquilamente que o formato dela é senoidal a frequência dela é de 24 megahertz aproximadamente ao que o cristal indica lá no seu invólucro essa variação que você está vendo aqui é normal né justamente por causa das conexões deixa eu desconectar e conectar novamente né isso é uma questão de conexão não é questão do cristal mas está normal aqui então formato e frequência dentro do esperado a amplitude nós estamos vendo que ela está na faixa de 480 milivolts a 490 milivolts a tensão rms está na faixa de 746 a 770 milivolts ou seja e que essa onda ela tem aqui um nível DC note que o osciloscópio pelo canal 1 ele está na no no pela amplitude vertical ajustado para 200 milivolts o que significa que cada gratícula dessa aqui ela equivale a 200 milivolts portanto o que nós temos é justamente um nível DC porque o gatilhamento não aconteceu pela base da onda como nós vimos anteriormente lá no cristal da placa-mãe daquele CCR o gatilho foi feito pela base aqui o gatilho não foi feito na base o instrumento está indicando que existe um nível de tensão DC para poder ele amostrar essa forma de onda senoidal então sim do FAN nós temos formato e frequência corretos nós temos amplitude indicada e nós temos nível DC isso no pino do lado direito eu vou mudar agora para o pino do lado esquerdo para a gente finalizar o conhecimento desse cristal pronto está aí perceba que já houve uma modificação em que? houve uma modificação no nível DC está vendo que ele aumentou antes era menor agora é maior o nível DC aumentou outra modificação que houve foi que a forma de onda diminuiu a amplitude o formato da onda e a frequência da onda como você vê aqui continuam os mesmos né formato e frequência os mesmos agora a amplitude é menor perceba que enquanto o outro está na faixa de 480 milivolts essa aqui está na faixa dos 300 milivolts ok e que o nível DC também mudou então é como a gente comentou lá na lousa né sempre que for medir o cristal você deve encontrar o pulso de entrada diferente do pulso de saída e se for com o osciloscópio a gente vai verificar esse pulso na amplitude como nós estamos vendo aqui nesse momento muito bem acredito que agora com essa visão desse segundo cristal você tem entendido um pouco mais de como o cristal funciona qual a forma de onda que o cristal produz e de acordo com essa forma de onda o cristal produz a frequência na velocidade com a qual ele indica lá no invólucro dele e por enquanto é só isso vou ficando por aqui agradeço por você ter assistido esse vídeo junto comigo até agora até o próximo vídeo tchau pra vocês e então conseguiu entender um pouco mais sobre o funcionamento do cristal numa placa de circuito impresso espero que essa aula de hoje tenha contribuído para aumentar o seu conhecimento no cristal ou seja principalmente no modo de funcionamento dele e como na prática você deve verificar o cristal do ponto de vista se ele está funcionando bem ou não eu posso medir com o multímetro a diferença de potencial nos terminais do cristal nós temos que ter um potencial diferente do outro eu posso medir com o osciloscópio e verificar a forma de onda a forma de onda tem que estar senoidal e tem que estar com amplitude né diferente da outra ou seja eu tenho uma amplitude de entrada e tenho uma amplitude de saída não é mesmo enfim e verificar se a onda vem ou não com o nível DC então eu espero que você tenha gostado dessa aula se você gostou deixe o seu like nesse vídeo que é para poder ajudar o canal a se manter em atividade se você não é inscrito é novo por aqui ou nova inscreva-se no nosso canal e ative o sininho que é para poder você receber notificações de novos vídeos que nós vamos postar e se você quiser ajudar alguém que você ama ajude compartilhando esse vídeo para que essa pessoa também cresça no conhecimento da eletrônica como você está crescendo assistindo essas nossas aulas vou ficando por aqui te espero no próximo vídeo tchau para você tchau tchau